Frangola me leva Me leva, me leva, me leva, me leva, frangola me leva Me leva, me leva, me leva, me leva, frangola me leva Me leva, me leva, me leva pra Angola, me leva. Me leva, me leva, me leva pra Angola, me leva. Me leva, 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 me Cuidado! Me leva pra Angola, me leva Me leva, me leva Me leva pra Angola, me leva Papai, mamãe, papai, mamãe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.